E atenção, pode soltar a sirene de polícia mais uma vez, porque a bronca continua, hein? O Balanço Geral Manhã conseguiu com exclusividade o acesso às imagens das mulheres que aplicaram o golpe no município de Rosário do Catete. Vocês lembram dessa história, não é? Duas senhoras se dizendo aí religiosas foram até uma residência onde estavam dois idosos pedindo dinheiro para rezar. Bom, quem quer fazer o bem não pede nada em troca, né? Jesus pregou aí com os apóstolos sem pedir um centavo. Mas neste caso não, elas queriam, ó, din-din, era real, certo? E foi o que aconteceu, amarraram aí todas as economias do idoso em um lençol, fizeram a tal oração, mas no momento de descuido dos moradores, que elas fizeram, trocaram todo o dinheiro por papel, colocaram lá no guarda-roupa, escondidinho, fugiram com a quantia de 10 mil reais. Resumindo o final trágico, como eu falei aqui, o senhor Claudio Andor Matias dos Santos, de 75 anos de idade, descobriu que tinha sido lesado, teve uma convulsão, convulsão, aí passou mal e morreu. Agora vem comigo, vem comigo, pode voltar para mim, câmera 2, me acompanhe, porque eu vou mostrar as imagens que flagram as golpistas, hein? Eu quero aqui produção no telão, solte aí que o delegado mandou para a gente, para a gente divulgar toda essa ação. Olha, vocês veem a rua assim, tranquila? Esse momento em que elas estão indo, olha, essas duas senhoras de sombrinha e essa outra senhora atrás, que é idosa, que foi lesada, é a vítima. Aí o momento em que elas vão até a esquina para fazer o tal descarrego, o despacho, não sei como ela chamou, mas eu sei que disse que tinha que ir até a esquina para finalizar o trabalho. E aí foi o que aconteceu, olha só, mais uma vez produção, olha aí, olha, essas duas de sombrinha, essa outra que está atrás sem a sombrinha foi a vítima, a dona Rosário, que é irmã do seu Claudio Andor, que morreu. Então se você tem informações deste caso, se você reconhece essas mulheres, porque elas são bem espertas, né? E são aí com sombrinha exatamente para ninguém identificar, porque de sombrinha ninguém vê, não dá para perceber muito bem o rosto. Mas se você reconhece, elas já passaram no seu município pedindo dinheiro para fazer oração, pode chamar a polícia que é golpe, viu? Não é coisa do bem não, isso aí é coisa do mal. O que aconteceu? O idoso morreu e agora a família está desesperada em busca aí de justiça. Bom, Balanço Geral está fazendo aqui o nosso papel, que é informar, que é comunicar e pedir ajuda da população. Se você tem informações, entre em contato com o Disque Denúncia através do 181.